Bem, estamos iniciando o nosso café da manhã, o nosso programa Rio Preto em Foco. Nós estamos aqui na Biblioteca Municipal, um lugar mágico, vocês não sabem, nós vamos daqui a pouco atrás da onça da Casa Rinhane, está aqui dentro, nós vamos procurar onde a gente vai achá-la, essa onça que tem uma história tão grande com o Rio Preto. Todos diziam que o avô, o avô que matou, meu avô também, acho que foi meu avô que matou a onça da Rinhane, depois nós vamos lá ver onde é que ela está. Mas nós estamos num lugar que faz tempo que eu estava querendo ver, inclusive falei com o seu filho, aqui nós estamos na sala Cláudio Malagoli, eu queria mostrar para vocês a placa aqui, foi inaugurado na gestão do professor Manuel Antunes, a secretária de Cultura, a professora Carmen Solera Corse, e foi feita em homenagem aos 144 anos da cidade de Rio Preto. Vamos ver o quadro do Cláudio Malagoli em cima. É um lugar fantástico, porque o Malagoli pintou um quadro mais bonito que o outro de Rio Preto. Vamos dar uma olhadinha em alguns para vocês verem. Tem muita gente que não sabe que existe esse museu aqui, sabe que existe o Museu do Silva, José Antônio da Silva, que é do outro lado, da sala ao lado aqui. Mas esse do Malagoli é, para mim, um dos maiores acervos da cidade. É lindo os quadros, ainda mais porque fala de Rio Preto. Vamos dar uma voltinha aqui, vamos mostrar para vocês alguns quadros fantásticos do nosso querido Malagoli. Esse primeiro quadro que nós estamos mostrando, chama-se Vista Parcial da Cidade. Olha que quadro lindo, gente, da década de 50, ele fez uma cidade, retratou a cidade como na década de 50. A gente pega ele no canto do lado esquerdo, o Banco Francês Italiano ali, tem um comitê, escrito comitê, para deputado federal, quem ali, olha só, Ferreira Neto, Farmácia Cruzeiro, eu não conhecia Farmácia Cruzeiro. É descendo a rua Bernardino de Campos, ali tem a Casa Rinhane em cima, vou até mostrar, vou entrar aqui, mostrar para vocês aqui, a Casa Rinhane, imponente, aqui na esquina, depois aqui está tendo uma construção, mas foi aqui, foi um posto de gasolina, foi aqui, a primeira agência Ford, aliás, agência Ford. Olha que bonito, então aqui foi a telefônica, aqui descendo a esquina da rua Prudente de Moraes, com a rua Pedra Amaral embaixo, aqui, Casa Rinhane, está escrito, está vendo, gente? Olha que quadro bonito do Malagoli, aqui abrindo a rua, a cidade já começando a ter o progresso, aqui por volta de 50, é claro que ele pintou esse quadro depois, mas ele está retratando o Rio Preto na década de 50. Muito bonito, não é, gente? Ali o Palestra Esporte Clube, quando tinha ainda, olha só, quando ele pintou, quando a piscina, que ela só tinha, aquela piscina, o campo de futebol, aquela piscina que tinha essa cobertura, de um quadrado, na verdade, né? Lindo, lindo, muito bonito, ei, Malagoli. Vamos mostrar mais um quadro para vocês, vamos dar uma voltinha aqui. Esse segundo quadro que nós estamos mostrando, chama-se Trecho da Rua Bernardinho de Campos na década de 40. Olha só, aqui a Rua Bernardinho de Campos, né? Aqui já é o Cine Rio Preto, está escrito até Cine Rio Preto. Olha as lojas que tinham, Radiolar, é isso? Dental Orion, Drogazil, eu não me lembro disso, não. Casa Duque, só me lembro do Cine Rio Preto, que ficou até os anos 70, né? Mas olha que bonito, pegou a praça, um pedacinho da praça, quando ainda não tinha calçadão, é claro, né? Década de 40. Mas olha que quadro lindo, ele retratou, inclusive isso, existia, Pontia, que na época, ele retratou, não sei se por foto, mas é um retrato, quem viveu na cidade nessa época, com certeza, com certeza, vai se emocionar de ver um quadro desse, que está retratando, parece uma fotografia, né? Da década de 40. Tem outro embaixo aqui também, que gostaria de mostrar para vocês, que o Luiz pegasse aqui, que esse aqui chama-se Década de 50, né? Ele mostra aqui, na Rua João Mesquita, onde é atual hoje, Praça Cívica. Olha aqui, ó. Aqui então seria no trilho do trem, né? Mais ou menos aqui, nós estamos chegando. Olha só, a Rua João Mesquita, ali embaixo. Quadro lindo, ônibus, né? Tire Solis, Câmara de Pneus, Câmara e Pneus, aliás. Câmara de Pneus, Câmara e Pneus. Olha só. Outro quadro lindo, disso, década de 50 também. Esse década de 50 também é um trecho da Rua Bernardinho de Campos. Lá em cima, aqui, ó, o Metrópolotel, hoje existe ainda, né? Esse prédio é o mesmo, sabe? Reformaram, fizeram. Aqui, casa... Não estou conseguindo identificar. Mas depois foi para a Daria São Jorge, hoje aquele Banco Safra, se não me engano. Aqui descendo. Aqui hoje, nessa esquina, estava construindo o Edifício Braga. Vocês estão vendo? Aqui é o Edifício Braga hoje. Ou construindo, ou então era o prédio anterior, não sei, 1950? Não consigo entender. Essas casinhas praticamente existem ainda, né? E aqui descendo a Bernardinho, nós temos esse prédio. Deixa eu identificar esse prédio aqui. Está na esquina, não. Aqui não tem mais, né? Aqui deve ser onde é o Edifício Onis, se não me engano. Aqui já descendo. Eu tenho o posto na esquina, onde é o Banespa virando, né? Olha só que bonito. Mais um quadro mostrando a rua Bernardinho de Campos, em 1950. Olha que bonito, gente. Vamos ver aqui o que está escrito na placa. Bairro de São Paulo. Doutor? Um médico, doutor. Não estou conseguindo também identificar. Vocês têm que vir aqui para ver esses quadros. Para identificar o que vocês são da época ainda. Vem dar uma volta aqui na biblioteca. Que coisa maravilhosa esses quadros do Malagoria. Eu já vi fotos assim dessa época, mas eu acho que ele deu até uma aversão dele nas fotos. O que ele viu também. Por exemplo, eu nunca vi essa foto. Então, eu acho que tem muito uma aversão do próprio Malagoria. Vou mostrar outro quadro para vocês. Esse quadro também chama-se Antigo Prédio da Cadeia, da década de 40. Ele já vem retratando 40. Esse prédio mexe comigo. Aqui é a rua Delegado Pinto Toledo. Aqui é a rua Coronel Espírito Lacastro. E esse prédio é exatamente a réplica do prédio da cadeia. Da cadeia não hoje seria a Delegacia Regional de Polícia, não sei, em São Paulo. Na rua Teodoro Sampaio. Quase esquina que é o doutor Arnaldo. Lá ainda tem o prédio exatamente igual, só que ele é virado para cá. E o nosso foi derrubado. Olha que prédio lindo, gente. Porões. Ai, meu Deus do céu. Esse prédio era lindo. Então, esse aqui é Antigo Prédio da Cadeia. Olha como ele pintou bem, viu? Muito bem. Vamos ver mais um quadro. Mais um quadro. Esse aqui chama-se Trecho da Rua Bernardino de Campos, em 1920. 1920 não. Década de 20. Essa foto é exatamente uma foto que tem no alvo da comarca, né? Que é dos Irmãos de Monte. É uma foto de 1927. Aqui está descendo a Bernardino. Já tem a nossa igreja matriz, né? De frente para cá, para a rua Tiradentes. Descendo. Aqui era o cinema, né? O cinema está até dizendo aqui que é Tom Mix, eu me lembro, que tem na foto. Essa foto é exatamente a foto igual que os Irmãos de Monte fizeram. Aqui está um carrinho de pão. Olha que bonito. Então, 1920. Só quis mostrar isso aqui para mostrar o de baixo. Porque o de baixo, para mim, é esse quadro aqui. Um dos mais bonitos aqui. Um dos mais valiosos, na minha opinião. Porque ele conseguiu retratar. Esse quadro aqui, está dizendo aqui de 1900. Aqui é a Praça São José, é o centro. Olha só, gente. Não sei se vocês estão conseguindo saber onde é que nós estamos. Aqui é o cruzeiro. Aqui é a nossa matriz. A matriz antiga. Antes, a gente tem a nossa catedral, né? Aqui nós estamos aqui, na verdade, na rua Bernardinho de Campos, né? O Bernardinho de Campos. Não, a Bernardinho de Campos é essa que passa aqui atrás. E essa aqui é a rua Tiradentes. Olha só. Aqui tem aqui onde tinha esse cruzeiro. Onde tinha todo o comércio. Tinha a feira livre aqui. Olha que lindíssimo. E essa aqui não é uma foto. Essa aqui eu nunca vi essa foto. Então, como é que ele... Vendo o seu fundo, o cruzeiro e a capela. Isso mesmo. Em destaque, o trecho da rua Bernardinho de Campos. Exatamente do jeito que eu falei. Então, essa aqui eu nunca vi foto. Porque não existia foto de Rio Preto nessa época. Não sei de onde. Foi a cabeça do Malagola. Alguém disse. Mas olha que coisa. Esse quadro é muito lindo. Vou mostrar mais um para vocês. Agora, este quadro aqui. Tem gente que vai balançar na cadeira em casa. Teca de 40. É a escadaria da estação. Hoje é a Fepasa ali. Olha só, gente. Tinha uma escadaria. Então, descendo aqui. Aqui é a rua Voluntário de São Paulo. Ali tem o Germano Sestina. Era a Ford. Aqui na esquina. Aqui virando. Aqui hoje é a Churrascaria Gaúcha. Logo ali. A praça está aqui. A hora que descia, tinha essa escadaria. Que vinha então para a estação ferroviária. Tinha dois banheiros aqui. Eu me lembro. Isso aqui me lembro. Tinha dois banheiros aqui embaixo. Dois hotéis. Depois o Hotel Rio Preto aqui. Depois o outro hotel aqui. Condessa. Isso? Isso. Pichado na parede aqui. Filadélfio. Campanha política do Filadélfio, né? Para vereador João Mangini. Olha só. Esse quadro é. É Malagoli. Malagoli é um craque mesmo. E ele passou para a história da cidade. Por ter retratado a cidade que não existe mais. Então, por isso que eu digo a vocês. Venham ver aqui na biblioteca. Os detalhes da pintura. Quem conheceu esse tempo. Quem não conheceu. Vai conhecer um pouco de Rio Preto. De uma forma artística, né? Que são as pinceladas, as cores. Nosso querido Cláudio Malagoli. Ele vai querer chegar a sua partíca. Ele vai ser.